Salve, salve galera, beleza? Estamos aí pra mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje vamos pra mais um lançamento de um mod aqui pra vocês, tá? Esse mod era pra sair cedo, mas não deu, eu tô gravando aqui agora pra vocês, beleza? Então, assiste o vídeo todo aí, tá? Porque esse mod tem uma senha. E é isso aí, pessoal, beleza? Então, o mod tá bem da hora, galera. Galera, infelizmente tem alguns bugs no interior que não teve como ser resolvido, tá? Mas tá bem legalzinho aí, dá pra vocês curtir, tá? Assim, galera, eu vou falar a real pra vocês. Os mods em si de caminhão é mais pra print, tá, galera? Mod mais pra print, não é mod pra você ficar jogando, tá? Porque eu acho que muita gente nem joga no TRD, só faz mesmo tirar print. Mas o mod de hoje é ali, ó. Um Volvo VM. Eu já trouxe um Volvo VM, já sim, mas foi o modelo mais antigo. Esse daqui é o modelo mais novo. Tentei aqui, ó. Daorinha aqui essa proteção aqui. Tá, opa. Aí ficou com dois escapamentos. Aí vocês tem que remover esse daqui na oficina, tá? Que no caso esse escapamento aqui. O de cada nota é como você remover, tá? Já é num caminhão mesmo. Mas tá aí, ó. Lembrando, o Mega Mod V2 em breve sai, tá? Não tem data, tá certo? Em breve sai porque tem que ser corrigido várias coisas aí no mod. Não é coisa simples, mas tem que ser corrigido pra tá lançando, tá? Olha aí, ó. Por fora tá bem lindo. Vamos entrar aqui pra mostrar pra vocês por dentro. Por dentro ficou o volante cá em cima. Tudo cá em cima bugado, tá? Não fica bonito. Eu ia deixar o vidro interno sem transparência, tá? Mas resolvi deixar assim. Mas tá aí, ó. Vou ver a visão aí pra vocês, beleza? Tinha até o bigodinho nele, galera. Mas resolvi tá tirando. Deixei assim mesmo. Pra mim assim ficou até legalzinho. O vidro não tá 100% ajustado, tá? Mas tá bem da hora. Qualquer coisa eu lanço uma atualização aí desses mods. Não se aventem, tá? Qualquer coisa eu atualizo eles aí pra vocês. Tá? Felizmente eu não posso ficar fazendo tudo 100% perfeito porque o tempo é curto. Beleza? O tempo é bem curto aí pra lançar mods 100%. Mas tá aí, ó. Todo nos requintes de detalhes, tá? Vamos dar uma oficina aqui. Lembrando, ele substituiu o Volvo, tá? O Volvo do jogo. Vou dar a pintura aqui, ó. Colocar padrão pra ver como é que fica. Uma coisa eu descobri, galera. Na versão... Acho que é porque eu tô na versão APK. Não tem como você pôr o adesivo, ó. Não tem como você pôr o adesivo no vidro caminhão. Não sei por quê. Pelo menos nessa versão APK que eu tô, não tem como. Já na UBB eu creio que já tem como colocar. Remover o escape daqui. Não vou colocar nenhuma carroceria. Deixar assim mesmo. Tá? Bem legalzinho mesmo. Vamos sair aqui da oficina. Câmera externa, olha aí. Tá bem da hora, né? Deixa eu... Vim aqui na oficina de novo. Quero fazer um teste aqui de pintura. Cromado, botar preto. Pra ver como é que fica. Cê é doido. Vamos sair aqui. Olha que pintura da hora. Metálico. Show. Mas é isso aí. Isso aqui foi de um modo de croma que eu postei. Acho que já pra vocês, se não lembro. Mas aí fica assim, desse jeito. Quando eu boto a cor preta. Bem legalzinho. Farol não tá 100% daquelas coisas, mas... Tá da hora aí, beleza? Então, eu espero que vocês curtam esse mod. Faça um bom proveito. E o meu emulador tá dando lag. Tá vendo que tá travando? Nossa, galera. Tá dando lag demais o meu emulador. Mas... E é quando eu ligo as luzes do caminhão. Fica dando esse lag. Mas assim, pessoal. Deixa aquele like, tá? Como eu falo sempre. Eu tenho que assistir todo o vídeo. Pra saber de tudo. Beleza? Mas é isso aí. Valeu. Falou. E é nóis.